E aí, jovens, firmeza! Começando aqui mais um vídeo do canal Asgard Games, eu sou J.S. Paul e o que eu quero trazer hoje pra vocês é isso mesmo, o Tale of Immortals, jogo que eu não trouxe mais pro canal faz muito tempo, eu dei uma parada no canal no finalzinho do ano, né, por outros motivos, eu não parei só o Tale of Immortals, né, mas parei por vários motivos aí e estou voltando aos poucos agora. E olha só que bacana, né, depois da última vez que eu chequei o jogo, né, a última vez foi por conta do lançamento do Gord de capturação de monstros, se não me engano, depois ainda eu fiz alguns vídeos, mas não consegui explorar a fundo como que é esse Lord, né, apesar de eu ter achado ele bem bacana, não achei ele tão interessante assim quanto o Olho da Providência, né, Pra quem não sabe, eu tô falando dos artefatos iniciais que você tem no jogo, você pode escolher o Bangla Jade, né, que era o inicial que tinha desde o começo, desde que o jogo foi lançado, o A of Providence, que você consegue amarzenar a habilidade dos inimigos, né, e o... Acho que é Monster Gord, o nome, não lembro, a cabaça dos monstros, né, que você consegue capturar monstros, parecido com o desenho do Fly, né, Bem bacana, achei ele da hora, tinha até umas historinhas lá com os monstros e tal, você mandava eles pra fazer quest, coisa do tipo, não consegui explorar tanto, mas achei bem bacana E posterior a isso não teve grandes atualizações, né, teve mais correções, 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 né, e normalmente sempre ocorre isso, né, o jogo fica muito, como eu posso dizer, instável depois de uma atualização grande dessa, né, Mas o bacana é que recentemente, olha só, recentemente não, foi, hoje é dia 18 que eu estou gravando aqui, foi, eu acho que dia 14, não, dia 15 Dia 15 fizeram a atualização, a atualização mais esperada, né, uma atualização que foi lançada antes ainda desse Monster Gord foi os dois últimos reinos do jogo Eu tava meio que não muito afim de, de olhar pra eles agora, porque, putz, ia demorar É tipo assim, o jogo, como o jogo não tá lançado, é, o que acontece, eles tão lançando muitas coisas que são pra, tão meio que, é, lançando coisas que são pro, pra terminar a história do jogo Que são essas atualizações, né, tem os reinos posteriores, né, tem os últimos reinos lá, Reborn, Transcendente, que nem foi o último que foi lançado, né, que são os últimos níveis, até onde eu saiba É, e ao mesmo tempo eles tão lançando coisas pro começo do jogo, né, melhorias gerais do game, né, então assim, eles tem que fazer isso, por quê? Porque é um jogo com acesso antecipado, então tem que fazer, até as pessoas que tão começando a jogar, se interessarem pelas atualizações, né Então eles, eles estavam, né, meio que intercalando entre lançamentos de, de finalização do jogo, né, lançar as partes dos finais e coisas pra melhor, pra, que você consegue perceber em qualquer momento do game, tá Depois desse patch, desse último patch que lançaram agora, dia 15 chegou na versão 8.0.8.8 Então assim, a gente não tá na versão final, só final, né, normalmente é quando você bate na 1, né, mas ainda, mas já, já estamos bem perto, tá Então o jogo, creio eu, já deve, eu acho que já deve ser finalizado ainda lá, mas tá, dá pra esse ano, comecinho do ano que vem, né E, mas assim, acabaram de lançar, então vai ter vários bugs, e o que lançaram? O que que eu tô falando aí que lançaram, né? Lançaram um update pra história do jogo, ou seja, mais conteúdo pro endgame do game, né Lançaram a última área do game, que é a montanha T1, né, aquela montanha que fica no meio do mapa, pra quem já conhece o game, né Ou seja, você tem toda uma região, é, do, do, que começa mais ou menos à esquerda do mapa, né E rodeia, e o jogo ele se rodeia, né, em volta dessa montanha, então você vai liberando as regiões em volta dessa montanha que está no meio, né Já tinha sido liberada a última, última região, que eu ainda não chequei, né, a parte, que é a parte dos repórnios transcendentes E faltava só a final, que era bem no miolo da, do mapa, né E foi lançado agora, e com mais várias outras coisas, aparentemente Mas, o que eu quero trazer pra vocês é o trailer, né, que, que, do, do lançamento Eu vi exatamente o lançamento, como eu sigo o Twitter do, do Lighting Games, que é a produtora do game Eu vi o lançamento bem no dia, mas eu acabei só pra conseguir gravar o vídeo hoje, né Então vamos lá, esse aqui é o vídeo de lançamento, tá, do update Provavelmente tem alguma coisa relacionada com esse cara aqui no final, né O que é que é isso? Acho que na forma que eu estou gravando, talvez vocês não estejam vendo toda a legenda, mas vamos lá né, vamos dar uma analisada aí como a gente já fez outras vezes, agora vou diminuir a tela aqui só para vocês conseguirem ver a legenda, tá? A montanha cheia de perigos, para as rodadas de boa vida, essa parte aqui ó, isso aqui já é uma parte da atualização, tá? Você vai ser capaz de lançar, como que é? Fazer talismã, mas é uma pegada do Amazing Cultivator Simulator, você consegue desenhar talismã, né? Talismã é um dos DAW que tem no jogo, né? Você tem um da... a verdade não é bem considerado DAW no jogo, né? Você tem, você pode fazer, trabalhar com artefatos, trabalhar com mineração, né? Tem trabalho de mineração, aí tem um dos trabalhos que tinha que era talismã, que tá desde que o jogo foi lançado, mas você não tinha nenhuma capacidade de fazer talismã. Você tinha capacidade de usar o certo tipo de talismã que o jogo tinha, mas não... 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 como eu posso dizer... é... não produzí-los, né? Então aqui ó, vamos lá, vamos ver aqui desde o começo, né? Primeiro eles mostraram que tem a parte da montanha, né? Que é cheia de perigos, antes disso esse cara acho que eu não vou falar muito, mas eu acho que é um inimigo que você vai encontrar nessa montanha, até aparentemente... eu lembro que tinha uma história no jogo que ele contava de alguém que escalou a montanha, tá? Mas eu não sei meio o que que liga nas outras quests do game. Montanha tinha um run cheia de perigos. Então assim, foi liberado a principal do jogo, né? Valeu saudade de boas-vidas, aí tá falando de vinho, não sei se teve algum lançamento pra melhoria daqueles vinhos que vai que você bebe na... nos bares, né? Nas tavernas. Talismã. Isso aqui eu não faço a minha ideia que é, tá? Não faço a minha ideia. E assim... Gente, assim, é o que eu falo, né? Quando esse jogo lança atualizações, é muito difícil você conseguir ou trazer conteúdo disso no momento, assim, trazer conteúdo de Google. Mostrar efetivamente como é isso no jogo, tá? Porque, cara, vem chinês. Ponto. Tá? Tem muitas coisas que eu consigo traduzir, mas assim... É... Fica extremamente complicado, tá? Porque é totalmente chinês. Demora um tempo, eles vão lá e traduzem pra inglês. Como o jogo ainda não tá lançado, eles não vão fazer lançamento já com a tradução, né? Quando o jogo lançar, provavelmente qualquer lançamento que eles fizerem nem vai ser já com a tradução, então a gente vai viver uma era boa aí, né? Eu acho muito difícil ter a tradução pra português se não for feita pela comunidade, tá? Eu acho que ainda não tem uma comunidade grande desse jogo. Talvez depois que eu lançar tenha, né? Canais maiores comecem a divulgar e esse jogo tem uma comunidade melhor e maior, né? no Brasil, né? E talvez comece a vir algum tipo de tradução feita pela comunidade e seja colocado como um mod no jogo, né? O sinal bom é que o jogo tem possibilidade de vocês serem mods, então provavelmente tem possibilidade de vocês criar um mod de tradução, né? Aparentemente isso aqui é uma luta contra aquele cara que mostrou no começo, né? É Peraí, eu falo pra gente fazer Cresceu, cair, não Chuveiro ou cair? Faça uma escolha Bom Tá, isso Tem mais um vídeo que eu vou mostrar pra vocês Assim Desde lá do começo Quando eu comecei a trazer vídeos de Tales of Immortal A gente já conseguia especular Tinha muitos comentários Que o pessoal já especulava como seria o final do game, né? E uma das coisas que eu sempre acreditei E concordei com o pessoal Trazia era assim Num jogo desse Que é muito demorado Se você não manja do jogo É muito demorado Pra você evoluir até o final dele E assim É um jogo assim Muito prazeroso de jogar Tá É A única minha resistência De começar outros personagens Hoje em dia Porque são coisas Que eu já vivi muitas vezes, né? E Mas é um jogo Muito interessante Cara Absurdo Eu acho que o meu maior problema Foi ter jogado já Sei lá Mais de 200 horas Nesse jogo Deixa eu até checar aqui Neste Tô que tinha aberto 200 horas 413 horas Né? Joguei 413 horas Deste jogo Isso Imaginando que eu joguei pouco Nos últimos lançamentos Então Sei lá Do meio do ano pra trás Eu joguei 400 horas Né? Deste jogo Então assim Eu acho que o meu maior pecado Foi ter jogado muito este jogo Antes do lançamento dele, né? Mas é um jogo muito bom E E assim Ele tem uma 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 pegada muito Morosa Se você quiser Um personagem forte Se você quiser aproveitar Bastante o mundo Desse jogo Ele vai demorar Bastante Mas você sempre vai ter Coisas pra fazer, né? Mas é um jogo Bastante demorado Pra você chegar Até o final dele, né? E Uma coisa Que eu especulava É que assim Se você ver Muito das literaturas Ou Mangás Que tem Até animes Hoje em dia Deve ter até uns animes Desse estilo Contando essas histórias Com cultura chinesa É Sempre Quando você chega Quando você transcende No jogo Nessas histórias Tem Sempre que tem Algum nível De transcendência Às vezes Eles chamam De transcendência Mesmo Nas histórias Ou Aquilo ali Ele fica Subentendido Que é uma Transcedência Porque ele vai O personagem Na história Ele fica tão forte Que ele Ele avança Pro outro mundo Um dos que você pode Lembrar Que é assim É Dragon Ball Dragon Ball GT No final do Dragon Ball GT Eu já falei Milhões de vezes Aqui que Dragon Ball E muitos dos Animes Japoneses E muito da cultura japonesa Veio de influência chinesa Então essas histórias Assim De Das pessoas De pessoas Que cultivam o poder E ficam cada vez Mais fortes E tudo mais Através de lutas Batalhas até a morte E tudo mais E ganham poderes E transcendência São histórias Da cultura chinesa Todos aqueles monstros Que tem por exemplo No Naruto A própria Kyuubi De Nove Caldas É tudo de Aquela raposa De Nove Caldas São tudo Vem de influências chinesas E Dragon Ball O conto do Dragon Ball O personagem principal No comecinho Ele já foi baseado No conto do Kong Que é Do rei macaco O rei sábado do oeste Se não me engano Qual era o nome dele Que a história era Qual o nome Qual o nome da história Agora eu não lembro Mas era uma história Que eles estão indo Direção ao oeste Mas isso é mais Do final da história O começo conta a história De um macaco Que ele busca Transceder E virar um sábio E ele Ganha aquele bastão Ganha não Ele meio que rouba Aquele bastão Que cresce Absurdo Que o Goku tinha no começo No começo da história Do Dragon Ball Do Dragon Ball 1 E o próprio fato Do Goku ser um macaco Ter o lance do macaco Ali também Então assim A influência É bem absurda Em relação Até o dragão Do Dragon Ball É um dragão Na pegada Do dragão chinês O dragão japonês São diferentes Normalmente Então assim Tudo isso que eu estou Querendo dizer É que tem muita influência Em anime Em cultura japonesa E até algumas coisas Ocidentais Que vem da China Por ser muito antigo Tem muitas histórias Que já foram roladas E no final Do Dragon Ball GT Que é um filler Não é uma história Que foi feita Pelo Akira Toriyama Eles fizeram um final Onde o Goku Ele fica extremamente poderoso Ao ponto de transceder E falam que ele vira Um deus De uma certa forma Meio que consideram Que ele vira um deus E vai para o outro mundo Mas é um filler Mas assim Eles tentaram Meio que fazer Uma evolução A partir dos contos Chineses Como ele foi iniciar No conto chinês Finalmente Tentaram finalizar No conto chinês Depois quando fizeram A evolução correta Com base na história Do Akira Toriyama Uma evolução correta Em tese Da história O Goku vira um deus Ele transcendeu Mas mesmo assim A história continuou Então tinha as seres Mais poderosas E tudo mais E todas O Martial Pique Apoteoses Que são Mangás chineses Que tem essa pegada De cultivação Qual outro Que eu consigo lembrar God Demons Eu esqueci o nome Inteiro desse mangá Tem vários Nesse sentido Tem alguns Que são na pegada De Mourinho Que é mais de Artes Maciais Especificamente E tem alguns Que é mais de cultivação Onde o personagem Vai evoluindo Aí quando ele Chega em determinado Um ponto Ele transcende Quando ele transcende Ele vai para um outro mundo Aí nesse outro mundo Ele é tipo lixo É uma forma de você Manter a história rolando Então o transcendente Nesse mundo superior Ele é simplesmente Mais um qualquer E no mundo de deuses Quem é um semideus É extremamente fraco É mais ou menos isso Então na mesma pegada O que eu imaginava Do Teófimor É que quando você Chegasse no final E o reino O último reino De poder Que você consegue chegar É o transcendente Eu já imaginava Provavelmente você vai ter Uma escolha do tipo Provavelmente o jogo Vai se fechar Quando chegar no nível Transcendente E você vai ter Alguma quest Alguma coisa do tipo E você vai ter Que escolher entre Transcender Ou seja Ir para um outro Transcender de verdade Ou seja Você vai ser meio Arrebatado para um outro mundo E provavelmente Eles no futuro Lançarem um novo reino Para você explorar Onde o nível Transcendente Seja um nível Mais fraco Ou Você teria a opção Também de ir lá E reiniciar Desde do zero O jogo Mas já com as suas habilidades Ou com algum Algum tipo de evolução Então você ia Começar do zero De novo Mas com Algum tipo de Fazendo um new game Mais vamos dizer assim Com um nível De poder maior Ou algo do tipo Ou algum item novo Ou alguma coisa Que te motive Até você jogar novamente Então assim Eu acho que Essas duas escolhas Eu falei tudo isso Não é um monte de Lenga-lenga Mas assim Eu acho que Essas duas escolhas Seriam exatamente Para isso Olha um detalhe aqui Aquele cara Que te dá Os artefatos No começo Ele que está Jogando Majong Majong? Não, não é Majong É Putz Esqueci o nome Esse é o nome Desse tabuleiro Não é Majong Ou é Majong Não, Majong É aquele dia Tipo um Xadrez Mas assim Está jogando Aquele jogo No começo Que você Senta num tabuleiro E conversa com ele Bem no comecinho Da história Do Delph Morton Provavelmente ele está Aqui Ele tem o olho Da providência Está com a cabaça É isso mesmo Está representando E está meio que Numa disputa Entre ele E o outro cara Provavelmente esses caras Eles não são nem Transcedentes Eles são de um reino maior Eu acho que é bem isso É um reino maior É você meio que Sei lá Você é em reencarnação Desse cara E você tem que enfrentar Esse cara no final Ou algo do tipo Não sei Não tenho muita certeza Como a história Não está completa A gente só consegue Especular Mas aparentemente Esse cara deve ser do mal Ainda mais que ele está Na montanha Que é cheia De energia maligna Aquele nether Mas assim Eu acho que O lance Essa escolha Que ela fala Faça uma escolha Eu acho que É que você decidir Se você vai Transcender de verdade Porque assim Você está no nível De transcendente Mas você vai virar Você vai para o reino Dos deuses Ou como eles Prefiram chamar Ou você vai Ficar no mundo terreno E continuar Você vai Você vai Que nem eles falaram Em algum momento Aqui do vídeo Você vai Arise Ou você vai cair Ou você vai Falar Meio que Eu acho que É mais essa pegada Você vai Querer buscar Novos níveis Ou você vai Querer se manter No mundo terreno Acho que é mais Nossa pegada Assim Eu acho que Vai ser bacana Eu gostaria Mais hoje em dia De tanto tempo Que eu já joguei Esse jogo Gostaria de ver Um jogo completo Meio assim A gente saber O que está tratando E se tiver DLC Seria uma coisa extra Para a gente Já ter um entendimento Do game completo Tem muitas coisas Por exemplo Que eu tomava com verdade Antes que mudaram Já Mas vamos para outro trailer Esse trailer É um trailer Que eu já Adianto aqui Que pode ter spoilers Tá aqui ó Tale of Immortal Animação finais Nele ele mostra Várias animações Meio que descorrelacionadas Mas que estão Tem a ver com Muitas histórias do jogo E também Animações do final E já meio que Reforça isso Que eu falei Então vamos dar Uma olhada aqui Se vocês não querem Spoiler Algum tipo de spoiler Não vejam Guardem aqui Pulem até o final Mas eu vou falar Do que tem no patch Tá Vai tomar cara Não, não tem Eu vou deixar assim Porque se tiver legenda Vocês conseguem Viver Tá Apesar que eu acho Que não tem legenda Eu acho que esse aqui Não tem legenda Mas eu acho que é melhor Ver essa Ó Tipo um personagem Chegando Encontrando aquele cara Ali no finalzinho Mas vamos Depois a gente Vou cortar barato Ele deixou uma pedra Lá de Aquele jogo Eu acho que é Reverso O nome desse jogo Mas eu esqueço O nome dele Em chinês Olha Olha Ele é só Uma peça Num tabuleiro Ah, ele tá mostrando Cenas do jogo A primeira missão Tá lá Aqui, né Tumitou o sol Os sóis E a cena final Deixa Deixa eu terminar Que eu vou A gente ver Certinho Se a gente Falar Mas basicamente Esse vídeo Aqui é mesmo Que pra encerrar E agradecer O apoio Da comunidade Chinesa E americana Porque é um jogo Comprado todo No acesso Antecipado É O mamão Ele te pegou Ali Vamos de novo Gostaram Eu já vi Já tinha visto Esse vídeo Então Tem nada de novo Ali pra mim Mas Eu quero saber Da Nat Meu Deus Tipo assim Tem várias coisas Que dá pra você Você olhar Tipo o vídeo Pra mim Até arrepiou Tá ligado? Porque eu joguei Muito Esse jogo Então assim É muito bacana Então Como eu falei Mais um Um agradecimento Pra quem apoia O jogo Não faço ideia Que é essa senhora Ela é um deus Alguma coisa Parece Pra mim Esse jogo Foi o que mais Conseguiu Me atrair Pra mitologia Um jogo Que jogasse Dentro da mitologia Chinesa mesmo Porque pra mim Faltava Tem muitos jogos Como eu falei Tem muitos jogos Com influência chinesa Mas cara Esse aqui É absurdo Eles criaram Uma história própria E colocaram Vários Elementos Dessa Dessa mitologia Aqui Vamos lá Começando ali Ali tem um Dragãozão No começo Naquele dragãozão Que foi Cena principal Do jogo Em determinado momento Foi aquela tela Inicial do jogo Quando eles liberaram Certos reinos Eles liberaram O reino Do Do Enlightenment Que é o Iluminação E o outro É o Soul Formation Se não me engano Esse aqui Virou Tela principal Foi um pouco Antes de eu Começar A jogar Esse é o Dragãozão E aqui Aparentemente Depois de Lutar Contra Esse cara A gente Toma uma Decisão E acontece Algo Com nós Essa pegada Fazer uma Alusão Que ele é Só uma Peça De Um tabuleiro Maior Isso aqui Pode ter Vários Sentidos Quer dizer Que o mundo É muito Tipo Esse cara É o Mais forte Aquele cara Era o Mais forte Daquele reino E Isso aqui Quer dizer Ele é só Uma peça Tabuleiro Um tabuleiro Maior Então quer dizer Que tem Muito Cara Mais forte Que ele Tipo E esse Cara Que aparece Esse aqui É o Tabuleiro Que eu falei Que eu Entendo No começo Tinha mais Peças Se não Não tinha Mais peças Quando começa O jogo Agora Esse cara Quem é Por que ele Tá ajudando Ele é você Ele é você Numa outra Vida Né Quem é Esse cara Porque ele É um Jogador Também Não sei Aí mostrando As cenas antigas Quando a gente Enfrentou Os corvos De três pernas Estavam aqueles Dez corvos De três pernas Lá Esse cara Foi lá E matou Todos Estavam acabando Com o mundo Aí matou Todos Deixou Ela Que eu esqueci O nome dela Quando a gente Enfrentou A Hydra Leviathan Aliás Esse cara Aqui Quando ele Enfrentou Aquela árvore Lá Para pegar Uma pedra Esse cara Aqui Ele é dito Também Como ser Um dos seres Mais fortes Ele subiu Ele subiu A montanha Assim Tem uma parte Da história Dele Ele é um demônio Ele subiu A montanha Do Tchon E Fala lá Que é um lugar Perigoso Não sei o que E fala até Que depois que eu subi Lá Era para voltar E falar com ele Alguma coisa assim E assim Tudo indica Que ele é extremamente Forte Extrema Mas é extremamente Forte Então Ele foi lá E voltou O que ele é Ele preferiu Ficar nesse mundo Em vez de subir Por que E aqui eu não lembro Esse por que Mas ele Ele está atrás De um poder Aqui Não sei se era Para ajudar Alguém do vilarejo Dele Esse cara Aqui É o gigante Se eu não me engano E essa questão Eu nunca consegui terminar Eu acho que Com 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 cutucador Eu não consegui Eu fiz ela errada E com O Siung Que é o Demônio Celestial Eu vou tentar Fazer ela certa Em breve Eu vou voltar Com os vídeos dele Eu vou tentar Fazer essa quest Aqui Tipo Eu vou começar O vídeo Já Fazendo todas As quests Que eu deixei Para trás Que eu pulei Aí eu quero Começar essa quest E me focar Em fazer essa quest Corretamente Porque eu não consegui Fazer nunca Nenhuma vez Nas duas vezes Que eu tentei Fazer ela Com o Cutucador E com o personagem Que eu tinha antes Eu fui lá e falhei E o gigante morreu Você tem Um tempo lá De três meses Para conseguir fazer E um detalhe No meio dessa quest Aparece o corvo De três pernas Ela faz parte Dessa quest O corpo de três pernas Que sobraram Não sei se isso aqui É uma alusão A ele Esse aqui Creio eu Que já está relacionado Com a parte Que já tinha sido Liberado do jogo Que eu não consegui Checar Que era Do reino Da Reborn De renascimento E transcendência Provavelmente Alguma Com relação A isso Em breve A gente vai Já vai também Ver isso no canal O negócio É uma coisa boa Nas últimas Vezes Que eu Abri o jogo Que eu joguei Com o Siung Lançaram Bastante coisa Que melhorou Com a Lift of life Tipo A qualidade de vida Do jogador Porque antes Você perdia muito tempo Com coisas Muito Puta Com treinamentos Repetidos De técnicas Você treinou Uma técnica Ela ficou Num nível legal Ela está bacana Está do jeito que você quer Você foi para um outro reino Aquela técnica Fica praticamente inútil Você tem que descartar ela Aí foram adicionados No jogo Uma forma De você evoluir Isso Para você Evoluir A sua técnica Que você já treinou Para um reino Superior Então isso aí Facilita muita vida E isso é Para você ganhar Em quests E tudo mais Então assim É legal Porque faz você Explorar E tudo mais E tipo Meio que ajuda Você A avançar Mais fácil Então assim Cara Estão lançando Muita coisa boa Provavelmente Se eu abrir o jogo Começar a jogar hoje Sei lá Faz uns 2, 3 meses Que eu não jogo Vai estar diferente Vai estar bem melhor Vai estar com As coisas novas Vai ter coisa bugada Vai Mas vai ter coisa melhor Para ajudar A jogar E tudo mais Mas vamos continuar Aqui Deixa eu ver Está na resolução Máxima Acho que não está Na resolução Máxima Algum momento Trocou Nós Os devolvedores Da GIGU Studio Gostaríamos de expressar Nosso Expressar Nosso Expressar Nossa Gratidão Para os cultivadores No mundo afora Obrigado Por 4 anos Por 4 anos De suporte Desde 2019 Quando o game Quando o game Quando as primeiras Linhas De código do game Começaram a ser Escritas Eu não lembro Quando eu comecei A jogar esse jogo A última vez Que eu joguei Foi em 16 de novembro Cara Faz 3 meses Já 3, 4 meses Não, faz 4 meses 4 meses Que eu não jogo o jogo Mas assim Em breve Voltaremos a jogar Mas assim Acho que a primeira Vez que eu joguei Ele foi em 2020 Ou 2021 Acho que foi em 2021 Mas assim Quando o jogo Começou a ser Desolvido Em 2019 Os seus avisos Seus Seus insights E suas sugestões Sempre foram Uma Uma fonte De grande inspiração Para nós Nós todos Nós todos Escrevemos Nossos destinos Não importa Qual a dificuldade Do caminho Que a gente escolheu O que poderia ser A história Do Tianan Terminou Mas nossa história Como indivíduos Vai continuar Queridos Cultivadores Que vocês tenham Uma incrível jornada E uma Determinação Sem precedentes Para conseguir Desafiar o impossível Bacana esse texto Tipo Cara A história do Tio Juan Terminou Mas nossa história Com individuais Continua Meio que Filosófico E provavelmente Vai ter mais Coisas Depois disso Não vai terminar Sim Provavelmente Eu vou adicionar Bastante coisa Antes de finalizar O game Principal A história Principal Terminou A história Do jogo Principal Terminou Ou seja Eles colocaram Um fim No jogo Um fim Um endgame Pro jogo Mas não quer dizer Que seja O final do jogo Vai ter DLC Provavelmente Eu acho que assim Acho que vai demorar Pelo menos uns 3 anos Para ele largar O game Ou talvez um pouquinho menos Largar o game Pensar em um 2 Tá ligado Eu acho difícil Ter um 2 Tão cedo Eu acho Muito mais Tranquilo Eles irem Laborar Esse jogo Para melhorar Ele aí Dá para melhorar Por muito tempo Eu acho que vai durar Bastante ainda Esse game É um jogo Muito foda Tem uma pegada Cara Tem muitas coisas Que não vem Em nenhum outro jogo Tipo O mundo Deste jogo É coisa Que você vê Em pouquíssimos jogos O fato Do mundo Evoluir Sozinho Independente De você É muito foda Deixa eu ver Ah E um lance Sobre esses avisos Que a comunidade Deu para eles Tem determinado momento Antes do patch O patch da seita O patch da seita Foi um dos patch Mais esperado Que a seita Antes ela era Uma muleta Bem ruim Ela era muito ruim Você era obrigado Até passar por uma seita Mas ela era bem ruim Bem fraca Praticamente não tinha nada De ganho Para o seu personagem Você fazer parte De uma seita E depois que teve o patch O patch da seita Na época do patch da seita Eles até falaram Que eles receberam Muita recomendação Mas tem muitas coisas Que não faziam parte Da linha de estratégia Deles Que era por exemplo Você Cara Virar um city builder Um construtor de cidades Dentro da seita Sabe Para você Ficar tipo Manejando coisas Dentro da seita Que nem um A massive cultivator simulator Os caras estavam querendo Isso dentro da seita Putz Ia ser bacana Mas cara No meio de um jogo Que você está tentando evoluir Não faz muito sentido E É um negócio Que eles ouviram E falaram Não gente Não vai ser assim Gente Não vai virar um jogo De construção Um jogo de manutenção De base Apesar que tem Bastante coisas Que você tem que entender Para conseguir manter Uma seita Mas esse não é O foco do jogo Bom Aqui Essa personagem É evoluindo Tem uma coisa Que eu não sei Se esse Tipo Que a gente vai descobrir Quando a gente zerar Efetivamente Se essa cena final É com A silhueta Do nosso personagem Sabe Tipo Essa aqui É a silhueta Do personagem Que estava ali Na outra cena Porque apareceu Vários E assim Apareceu vários Não sei Não faz muito sentido Eu quero dizer Que várias pessoas Estão transcendendo Mas assim Por que está aparecendo Vários iguais E aqui Nós também Estamos profundamente Gratos Pelo Generoso Suporte Encorajamento Da mídia De jogos Dos criadores De conteúdo Eu Streamers E Plataforma De certa forma Posso considerar Um streamer Também Que eu estremei O Teosofo morto No caos Nossa Tempos Difíceis De jogar Esse jogo No caos Vamos voltar Com esse Breve Também Em algum Momento Tá Difícil Eu estou achando Que eu tenho Que aprender Muito mais Do jogo Para conseguir Jogar no caos Tem que ser Mais viciado Obrigado Pelo Seu talento E devoção Criatividade Elevou Nosso mundo Virtual E Trouxe O Teo of Immortal Contar Vês Outros Nós Afortunadamente Compartilhamos Os momentos Com vocês Onde O conto Na sua Completude E o final Capítulo Apareceu O final Capítulo Foi feito E a história Ficou completa Nós vamos Nós vamos Lutar Para trazer Novos Mundos Olha aí De Aventuras Esplêndidas Para os Players Em todos Os lugares E Como sempre Então Isso aqui Já é uma Dica Eles vão Fazer Novos Mundos E como Sempre Nós vamos Aproveitar Uma boa Saúde Da indústria De jogos E o futuro Pode Não, peraí E Como sempre Nós esperamos Um bom futuro Para a indústria De jogos E o futuro O futuro Da indústria De jogos Brilhe Para todos nós Cada hora Que tipo assim São desenvolvedores Até onde eu saiba Eles tem alguns Outros lançamentos Mas são Tem um lance Que assim Eles aqui Eles chamam de Guigui Estúdio Mas O canal deles Aqui É americano Lighting Games O twitter É Lighting Games Eu não sei Se é tipo É a empresa Talvez seja a empresa Que traduz o jogo E meio que Serve como Comunicação Para Para a gente Do ocidente O canal deles Mesmo Tem Vou até Me inscrever Aqui Tem 833 Escritos Agora tem 834 Ou seja O canal Da Lighting Games É menor Do que o meu canal Isso que eu acho Meu canal Pequeno Para caramba E Depois eu vou até Procurar Qual é a relação Desse com a Lighting Games Mas assim Caraca Só uma empresa Na China Na China Vocês sabem Que é pegado Eu já vim falar Para vocês Por que Que está bom Dando nota Negativa Desses tempos Atrás Na 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 Steam Sobre esse jogo A maior parte Chinesa A maior parte Dos chineses Que deram nota Boa Foram também Que deram nota Ruim Nos últimos tempos E como lá Na Steam Ele pega Umas últimas Notas Para dizer Se o nível Está bom Ou não As últimas Notas Tem uns Quatro meses Para trás Eu não sei Recentemente Mas quatro meses Atrás Estava indo Para negativa Estava muito relacionado Com mods E Porque na China Eles Aparentemente Estavam rastreando Quem se inscrevia Num site de mods Que você tinha que Se logar lá Para Para escrever Os mods Alguma coisa Desse tipo Eles estavam pedindo Obrigatoriedade De telefone Coisa do tipo Aí meio que Estavam rastreando Quem estava Jogando o jogo Sabe Alguma coisa do tipo Alguma brigação Chinesa Você sabe Que a China É uma ditadura Então É bem isso aí E chegando No final Aqui Tudo indica Que o seu personagem Aqui ele vai Transceder de verdade E ir para o novo mundo Aparentemente Ele estava buscando Algo Em si E uma mão Veio e falou assim Opa Você vai vir para outro lugar Essa mão Que essa mão Me lembra Isso aí é meio que Coisa de viciado Nesse jogo Lá no começo De jogo Tem uma história De uma garota Que ela está congelando E você E por algum motivo O lugar onde ela está Ficou todo congelado Um vilarejo E tal E você até Você tem umas opções Para escolher Se você vai Trazer Trazer Manuais De cultivação Para ela De tipo Fogo Para ela Melhorar Não ficar fria E tudo mais Ou Tem um lance Lá Que você fala Para ela Aguentar Alguma coisa assim Mas é que uma das opções Que acontece Enfim Uma das opções Que você escolhe Lá Faz ela Lutar com você E quando você luta E derrota ela Aparece uma mão E Tipo Alguém vê Por conta que ela Liberou o poder dela Alguém percebe Que ela está lá E ela E ela E ela fica Numa situação Como se ela fosse Uma criança Falando para o pai Não É Não tratá-la mal Alguma coisa assim Aí vem uma puta De uma mão Do céu E pega ela Tudo indica Que ela faz parte Desse mundo superior Tudo indica Também que a gente Vai ver ela Novamente No futuro Aparentemente Talvez essa mão Seja uma mão Superior Aí também O jogo tem Várias alusões Assim Tipo lá No momento De mostrar seres Superiores Os próprios dragões Mesmo que tem no jogo As bestas divinas Elas aparecem Como um fragmento Da alma Dessas bestas divinas No jogo Aquelas batalhas Que você enfrenta O dragãozão E a tartaruga Ela gigante E tudo mais São tudo Fragmentos De alma Então você não está Enfrentando A criatura de verdade Então talvez Em algum momento A gente encontra As criaturas O dragão de verdade Com o seu poder No máximo E tudo mais Ou outros seres divinos Mais fortes ainda Mas esse final aqui Me pegou Parece que eles estavam Indo para um reino Superior Aí uma mão te pegou Quer dizer que essa mão Te levou para esse reino Ou ela te levou Para um mundo intermediário Não sei Mas bacana Esse aqui é o final Do jogo Como eu falei Continha spoiler E Outra coisa Que eu queria falar Para vocês Se mais delongas A gente já analisou Aqui o vídeo Era sobre O que foi adicionado No jogo Efectivamente Estão aqui na minha conta Estão aqui 4, 6 e 13 horas Para não ter dúvidas Eu acho que 100 horas do jogo Eu joguei Antes de começar A gravar A gravar A vídeo Desse jogo Para o canal E aqui Está aqui O último update Teve dois últimos Aqui Mas é aquele padrão Emulsão de bug E otimização Lançaram uma coisa nova E estão removendo o bug Provavelmente Vai ter muita coisa Depois eu vou olhar Esses bugs aqui Certinho Mas vamos ver O que foi lançado Na atualização De verdade Tem bastante coisa Não vou entrar Dentro do jogo Para ver isso Porque as vezes Não está traduzido Mostrando as coisas Meio estranhas Vou ver pela Steam Então ok A história A storyline Da Two One Two One Ontem Foi adicionada Então a história Principal Que a gente já sabe Finalmente Novas dungeons Foram adicionadas Muito bom Opa Feng Shui Diagram E esquisito Stone Plate Foram adicionados Feng Shui A gente consegue fazer Feng Shui Eu não sei Se vai ter a ver Mas Feng Shui Provavelmente Aquele Aquele painel Que eu até mostrei Lá e falei Puta Tudo em chinês O painel lá Todo em chinês De pedra Talvez seja aquilo Não sei o que Que é adicionado Não sei se Já está No early do game Depois eu vou dar uma olhada melhor E o que é isso aqui A gente ainda vai descobrir Talismã E charms E amuletos Foram adicionados Então como eu falei Você vai poder Produzer amuletos E vai poder Comprar esses amuletos Também O que eles vão fazer Provavelmente eles vão dar buff Creio que vão dar buff Tudo indica Que eles vão dar buff Vão dar buff Do seu personagem Por algumas lutas Ou por um tempo de meses Alguma coisa do tipo Não tenho certeza Mas Quanto mais forte você for Mais forte você Melhor você vai conseguir Produzir esses talismãs Provavelmente você vai conseguir Comprar talismãs De qualidade intermediária Creio eu Em qualquer lugar Isso aí depois a gente Dá uma olhada Novos LX LX da invisibilidade Reversor de veia LX de reversor de veia Beleza Novos LX Tranquilo Novas ilustrações Vamos ver Solitário Skylark Dark Sinner Violet Melody Immortal Wind White Carrefield Under Deve ser novos personagens Que você encontra Ou de alguma peste Que você vai encontrar No meio do caminho Vão ser desbloqueado Depois de chegar No Opa Novas ilustrações Não Acho que aquelas ilustrações Da tela principal Sei lá Será Vão ser desbloqueadas Depois de chegar Em finais Específicos E você vai ser Apto A escolher Um destino Específico Hyperion Edge Scorch Eruption Verdun Kills Kicksand Sword Boost Depois de usar Ilustração Quando criar um personagem Depois de usar Ilustração Quando criar um personagem Ah Você vai ver Tipo Quando você começar Um novo personagem A gente vai Poder Usar novas coisas Que foi desbloqueada Quando a gente zerou Hum Interessante Interessante Ah Deixa eu ver Uma feature Que eles podem modificar O quantidade de NPCs Gerado Quando criar um arquivo Foi adicionado Reduzir O número de NPCs Pode melhorar A performance Mas os NPCs Podem ser menos ativos Ah Entendi Então assim Eu posso modificar Acho que quando eu começar O jogo Eu posso Recomeçar o jogo Né Eu posso Definir a quantidade De NPCs Que eu vou Vai ser gerados Isso vai melhorar A performance Porque vai ter Menos NPCs Para Mês a mês Né Pro 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 jogo Calcular Então isso é Isso vai deixar Mais rápido Interessante Isso aqui é bacana Isso aqui é bacana Achei bom É uma forma De melhorar a performance Lá de mês a mês Quando você passa os meses Novas interações Novas interações Entre mestre E discípulos Finalmente Né E discípulos Podem Foram adicionadas Aprender artes marciais E Ensinar artes marciais Eu acho que é isso Tá aqui Boa 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 Esse aqui é bom Esse aqui tava faltando Até então Não tinha Pouco sentido Você ter um mestre Ou você Ter um discípulo Novas interações Para esposas Bom Também Parceira Novos diálogos Novos diálogos Para persuadir os outros Para quebrar a relação Foram adicionados Bom Também para você conseguir Se separar de uma esposa Agora Parentes Podem sentir Que suas Que as suas crianças Estão em perigo Então por exemplo Se atacar Um Um filho De alguém Por exemplo Eles vão Eles podem vir E ir atrás de mim Ou aparecer no meio da luta Né Novas interações Com discípulos da seita Foram adicionadas Cuidar Ou fazer bullying Com eles Isso aqui é meio perigoso Né Nos tempos de hoje Fazer bullying Num jogo Aí é meio perigoso Né Tem jogo É meio perigoso Mas Novas interações De De Convidar NPCs Para uma aventura Foram adicionadas Convidar NPCs Para uma aventura Ah tal Acho que quando você Usa o bagage Você consegue Convidar alguém Para viajar Com você Beleza Bacana Isso aí Né Esse três Colocaram dois trezes Nova interação Para Eles repetiram Repetiram Nova interação Com grande Elder E elder Foram adicionadas Pode pedir Para o líder Novas interações Com Grande Elder Ah tá Eu como Se eu for um Um ancião Um grande Assim De uma seita Eu posso pedir Para o líder Por mais recursos Um novo talismã Foi adicionado Ruínas ancestrais Tá Um Talismã De transporte Para novos Novos locais Né O jogador Pode usar Esse talismã Para convidar Outros NPCs Para entrar na batalha Junto com ele Que pode ser Obtido Em aventuras De Feng Shui Tá Players Agora são aptos A checar O As estatísticas Estatísticas Do jogador Depois do fim Correntemente Os arquivos Das versões Antigas Podem Mostrar Depois do fim Acho que Depois que você Termina o jogo Será Correntemente A versão Antiga Mostra Uma quantidade Limitada De conteúdo E pode Incluir Erros Tá Eu acho que Quando eu zerar O jogo Eu posso Ver Visualizar Os status Do player Elas vão Melhorar Isso No futuro Tá NPCs A inteligência artificial Dos NPCs Foram Refinadas Vixe Os NPCs Agora são Mais ativos Em formar Relacionamento Com outros Interessante Um problema Na que NPCs Poder Em alguns Casos Pedir Para os Players Itens Que não Podem Ser Dados Foi Melhorado A Classificação De NPCs A Classificação Dos NPCs Mostraram Dando Um Minimapa Foi Refinado Beleza A Chance De Dropar A Chance De Materiais Para Avanço Droparem Da Nove Caldas Encontrado Em humor Foi Melhorada Nossa Isso aqui É para Passar Para Para Soul Formation Se não me Engano Para o Reino de Soul Formation Puta Era a pior Quest Que tinha Meu Deus Quest Mais Difícil Que tinha Era essa Aqui Você Tem chance De Encontrar Certos Itens Alguns Itens Que não Dropavam De jeito Nenhum Breakthrough Materiais Que não Estão No Ah Olha só E os Materiais Que não Estão Que você Não Tem Nos Seus Itens Tem Mais Chance De Dropar Olha só Que maravilha Porque Essa Quest Aquela É Aleatória Toda vez Está Fechando Essa Quest É Aleatória Então Você Tem Que Encontrar Sei lá Era Seis Itens Para você Evoluir Para o Reino Do Soul Formation Se não É do Soul Formation Não lembro Se era no Soul Formation É no Nascente Soul Que era Difícil Para caramba Mas não Lembro Era o Mais Difícil Para mim Era com Certeza O Mais Difícil De você Fazer Que assim Você Tinha Que Encontrar Um Inimigo Que Aparecia Aleatoriamente Alguns locais No mapa Enfrentar Ele Enfrentando Ele Você Vai ganhar Um mapa E esse Mapa Vai te Apontar Para uma Localização Que você Tem que Enfrentar Um Inimigo Lá Quando Você Enfrenta Um Inimigo Lá Você Ganha Um Item Um Material De Breakthrough Para você Fazer Uma Evolução De Rando Só Que Esses Materiais Que Apareciam Era Aleatório Então Pode ser Que você Enfrente 20 Vezes Inimigos E Apareçam Mesmo 20 Itens Você Tem que Ser Muito Azarado Para Isso Mas Aconteceu Comigo Que Desde A Primeira Vez Que Eu Precisei Fazer Essa Quest Tipo Um Item Às Vezes Não Aparecia De jeito Nenhum Ou Dois Itens Não Aparecia De jeito Nenhum Na Última Vez Com Song O Demônio Celestial Eu Consegui Bem Cagado Eu Consegui Bem Fácil E Alguns Dos Materiais Já consegui Não Aceita Mas Antes Era Extremamente Difícil Agora Acho Que Eles Melhoraram Então Se Você Tiver Os Materiais No Seu Backpack A Chance De Na Seu Inventar A Chance De Dropar Outros Materiais Que Não Seja O que Você Tem Vai Aumentar Maravilha Um bug Que o Game Poderia Ficar Travado Em Casos De Ondas De Monstros Foi Arrumado Bug Tá Tá Falando De Um Arrumar Um Bug Relacionado Com Item Um Elixir De Um Transcedente Usado Tá O Número Errado De Elixirs Utilizados Em Algumas Circunstâncias Sei lá Resolver Um Bug Aí Aqui Optimização Tá A Experiência Que Foi Aumentada Vai Ser Mostrada Quando Usar Alguns Elixirs Para Aumentar A Quantidade De Experiência Aparentemente Otimização As Regras De Ervas Minério Minério Página Do Artisão Tá Entendi Direito Mas Beleza É Uma Otimização Coisa Boa Né Tá Algumas Coisas Tá Otimização Na Página Do Hospital Da Seita Otimização Mostrada Em De Dificuldade Mostrada Em Um Altar Quebrado É Não Faço Muita Que Seja Isso Não Entendi Isso Aqui Também Mas É Um Bug Fix Batalha Entre Nether Demons E NPC Fazendo Possível Otimização Nas Batalhas Entre Nether Demons E NPC Fazendo Isso Possível Para NPC Conseguir Derrotar Os Nether Demons Beleza Otimização Status As Informações Dos Status De Artefatos Bug Fix Diálogo Errado Num Acidente Do Tal Está Feio Ah Nos Oltima vez Que eu Estava Jogando Estava Com Muito Diálogo Errado Diálogo Em Pessoas Diálogo De Coisas Diferentes Em Pessoas Diferentes Tá Ligado Tá O problema Quando você Faz Break Through Tá Esse aqui Também Melhorou Tipo Eles arrumaram O tamanho De alguns Monstros Normais Depois Que eles Morrem Adicionado Alguns Aqui Ventis Novos Maravilha Adicionado A Funcionalidade De Debugar Skills No Mod Maker Melhoraram O Mod Maker Melhoraram Eles Com Melhor Configuração Novos Comodos Mod Maker Novas Condições Mod Maker Tá Adicionaram Várias Coisinhas Adicionaram Um Suporte Animado Para Para Conteúdo De História E Textos Nos Botões Para Mod Maker Entendi muito Bem Isso Aqui Mas Acho Que Já Vai Adicionar A Possibilidade De Você Construir Algum Tipo De Conteúdo De Você Fazer Um Mod Com História Talvez Que É Bom Também Apesar Que Eu Não Gosto Desse Tipo De Mod Em Jogos Adicionado Configuração Exemplos Ah Adicionado Configuração Dá Para Fazer Skill Nos Mod Makers Depois Vou Dar Uma Olhada Nisso Sim Tá Adicionar Várias Coisas Mod Maker Adicionou Funções Para 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 Mudar O I E Outras Coisas Mod Maker Tá Maravilha Resolver Alguns Bugs Em relação Com Mod Maker Mas Aqui Foi Basicamente O Que Aconteceu Nesse Patch Muitas Coisas Que foram Adicionadas Muitas Coisas Boas Eu Vi Aqui A maior Parte Aqui São Absurdos Refinamento De A Até Várias Melhores Que Eu Estava pedindo Há muito Tempo E Cara Bacana 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 Muito Bom E É Isso Pessoal Esse Foi O Vídeo Basicamente Do Update Mais Aguardado Agora Aparentemente O Jogo Tem Um Final Não Sei Quando Eu Vou Conseguir Jogar Até O Final Com Vocês Sabe Que Esse Jogo É Demorado Difícil De Gravar Mas Espero Que Em breve A gente Conseguir Evoluir O Siung Ou O Cutucador Até Esse Nível Beleza Então Assim Eu Espero Que Isso Jogo Cara Esse Jogo É Muito Bom E Teve Mais Várias Otimizações Pós Patch Mas É Isso Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado Até Mais Valeu E Abraço